Muitas das vezes é quando a gente não perde a direção de Deus. E a lei chama a atenção que quando os discípulos entram na água, eles vão adiante e Jesus deixa o livro. Muitas das vezes, como uma criança, o pai, a criança pede para o pai um brinquedo ou algo. Então, o pai vira para a criança e fala assim, meu filho, hoje o pai não tem, eu não vou te dar. E a criança, ela chora, ela entra em desespero. E muitas das vezes o pai entra em desespero também, mas só que Jesus, Jesus não. Jesus mandou eles guiar de anjo e entrar no barco. E ali, Jesus já sabia o que ia acontecer. E quando nós tomamos uma decisão, sem colocar Jesus no barco, Jesus já sabe o que vai acontecer. Nós tomamos uma decisão na nossa vida, muitas vezes, nós jovens, a gente quer, nós queremos formar, nós queremos namorar, queremos casar. Queremos fazer tudo ao mesmo tempo, muitas das vezes, nós não pedimos Jesus para estar nesse barco conosco. Mas quando aqui, Jesus, ele já sabia o que ia acontecer. Jesus aparece andando sobre as águas. E naquela época, era normal que aparecia o fantasma. Então, logo eles acharam que era o fantasma. Mas antes, que chama a atenção aqui também, que Pedro, ele viu todo mundo falando, era o fantasma. Todos os discípulos eram o fantasma. E todos gritaram com medo. Aí, Jesus, porém, ele falou, dizendo, tem de bom ânimo, né? Muitas das vezes, a gente está passando por situações difíceis nas nossas vidas. Mas quando nós tomamos a Jesus, ele fala no nosso coração, tem de bom ânimo. Porque lá em Hebreus 11, versículo 6, fala, sem fé, você vai agradar a Deus. Então, Pedro, ele estava na frente de tudo. Ele queria participar primeiro de tudo. Então, Pedro, ele já sabia que quando Jesus ordenava, podia fazer. Então, ele, ele aqui, ele diz, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então, naquele momento, naquele momento, Pedro, aí Jesus, aí Jesus diz, vem Pedro, desce do barco. E Pedro, ele começa a descer do barco. Aqui eu trago para a minha vida, para as nossas vidas, que muitas das vezes, quando a gente está numa situação difícil, ou no nosso relacionamento, ou no nosso trabalho, é como a gente estivesse ali naquele barco, e pedir, pedir para Jesus a solução, a gente descer do barco. E Jesus manda Pedro ir com ele. Nas nossas vidas, a mesma coisa, quando algo acontece de errado, nós clamamos a Jesus, mas eu fico imaginando que na hora que nós clamamos a Jesus, Jesus fala, o Espírito Santo fala conosco, vem. Mas aqui, eu imagino que quando Pedro, ele coloca os pés na água, a água estava fria, aquela água ali, ela estava fria, e ele colocou o pé ali, na água, e ele, será que é verdade? Será que eu não conseguia andar? Assim acontece conosco, quando a situação está difícil, Deus usa, Ele usa, assim, as coisas mais provadas desse mundo, para falar conosco, e Ele usa uma irmã, usa um irmão na igreja, usa a própria palavra, que a palavra de Deus é a revelação, para falar conosco, e a gente ainda tem dúvida, eu imagino que assim aconteceu com Pedro, e Pedro, começou a andar, colocou o pé ali, começou a andar, ele se sentiu firme, e foi andando, aí então, muitas das vezes acontece na nossa vida, quando o nosso problema começa a ser resolvido, a gente acha que nós somos um bambambam, porque está tudo correndo do jeito que a gente queria, ah, agora está pronto, agora eu já comprei meu carro, agora eu já passei meu vestibular, agora eu já estou na faculdade, já comei minha namorada, já vou casar, já casei, está tudo bom, agora eu não preciso mais de Deus, aí o que aconteceu com Pedro, a autoconfiança dele, enquanto ele estava andando na direção de Jesus, enquanto nós estamos andando, na direção de Jesus, enquanto nós estamos andando, no centro da vontade de Deus, tudo isso começa a acontecer, todas as coisas, superam para aquele que ama a Deus, misericórdia, sair correndo, do trabalho, e a minha esposa não, não é, não colocou gasolina no carro, não saí correndo, coloquei o celular, e o dia que eu vi, eu falei assim, Glória a Deus, estou indo, passei no posto, atrasei, e a má coibição correndo, Glória a Deus, e aí então Pedro, confiante, porque estava andando sobre as águas, como nós, quando as coisas começam a dar certo, quando as coisas começam a andar bem, por quê? Porque até ali, Pedro estava olhando para Jesus, mas logo, ele viu o vento ao contrário, o vento, as ondas do mais forte, ele teve medo, e quando ele teve medo, ele gritou, para Jesus, quando ele teve medo, ele, ele clamou, dizendo, Senhor, salve-me, e eu fico imaginando, que Jesus foi ali, estendeu a mão, e trouxe ele de volta, isso acontece conosco, Jesus, ele está, ele está, a todo tempo conosco, mais o quanto, corte o Senhor, eu achei que eu tivesse desligado, o celular, glória a Deus, não tem o tempo, sem o tempo, os senhores, ele corte o Senhor, para sempre, então Pedro, então, Pedro começou a afundar, e Jesus estendeu a mão para ele, e assim somos nós, quando as coisas, começam, a, dar tudo errado, porque nós saímos, do centro da vontade de Deus, nós saímos, do centro da vontade de Deus, e aí, começamos a afundar, e quando clamamos a Jesus, ele estende a mão, e quando, Jesus estendeu a mão para Pedro, que tirou Pedro, ali que levou até o barco, as ondas, se afavaram, e Pedro, e Pedro glorificou, a Deus, e isso, quando acontece conosco, nas nossas vidas, é como, é como se tivesse um fogo, que jogou, um balde de água, e tirou, toda aquela chama, e o nosso coração, se alegra, mas, se nós não, ficarmos, no centro da vontade de Deus, não andarmos, na direção de Jesus, afundamos novamente, e o que eu quero dizer, meus irmãos, aqui, que Pedro, foi o único que andou, sobre as águas, sem ser Jesus, então, hoje, muita gente fala, aí, nós vemos, falar do, nos jornais, todos os dias, de crise, mas, como Pedro, andou aqui, sobre as águas, a dificuldade dele, era, 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 a água do mar, então, hoje, talvez, a crise, a nossa dificuldade, seja essa, seja, essa água, a água do mar, fria, nem como Pedro, estava, estava, tendo medo, e ele afundou, mas, eu quero dizer, meus irmãos, que Jesus, ele é maravilhoso, não tem crise, a gente não pode falar, a gente não pode falar, com o goiado, trocado, contra as pedras, não pode falar, com a pessoa que bebe, contra o walk, não pode falar, também, contra o WhatsApp, só o WhatsApp, um certo dia, eu estava no WhatsApp, esse povo, chegou lá no shopping, apagando, com as coisas, tentando, entendeu, alguma coisa no celular, a solução do celular, aí, o povo me chegou, e falou assim, epa, você está ganhado, no WhatsApp, e me deu uma ira, eu falei, gente, esse negócio, que um demônio, isso aí, fica perto do balo mesmo, eu não posso falar, não, aqui na igreja, eu só fecho a cara, eu falo no WhatsApp, mas, só que o meu, eu não estou ligando mais, para essas palavras do nosso, Deus, contra o nosso irmão, nós não ligamos mais, como nós somos, como nós vivemos, nós ficamos reaventados, quando o cara vai para a tarde, mas, nós não temos, um pio de responsabilidade, de chegar, no início, na nossa guerra, e Deus falava, para o meu, assim, a igreja precisa, conectar, e o que está, a igreja precisa, eu não pensei, vem aqui na vida, conectar o que é Cristo, e eu venho ali, Emmanuel, que eles formou, devido me comunicar, é, conectar, aí, eu vim ali conectar, e eu comecei, eu conheço prato, eu falei assim, eu mesmo, nós precisamos, isso é muito forte, isso é muito forte, e nesta noite, eu quero terminar, não sei, eu ouvi que ele misturou, mas, eu queria terminar, aqui então, você que quer ir embora, já pode pegar a porta, ir lá, ir embora, ir lá, ir lá, ir lá, ir lá, dar espaço, quem quiser ir embora, vai estar incomodado, vai embora, em nome de Jesus, fome, mas, você que quer, está limitado, você que quer, algo de Deus, e, eu não estou sendo grosso, não, não estou sendo duro, não, Jesus é assim, começa a ver Jesus, começa a ler Jesus, Jesus, não, Jesus falava tudo, e falava assim, vai, não, e os que ficavam, ainda falavam assim, vocês, quer mesmo, fica aqui, quer mais não, quer mais não, aí levantou um homem, chamado Pedro, para onde nós somos Jesus, assim, só que o mundo tem promessa, de vida é dele, é nosso, o mundo, dá um jeitinho para tudo, nós queremos as pessoas, de qualquer jeito, dentro da igreja, nós queremos que a igreja cheia, fazendo careta, catimbando, enchendo a paciência, na pauta, não deixa ninguém entrar, você não ouvir o péssimo, mas, nós queremos que a igreja, Jesus não, Jesus está os íntimos dele, Jesus está os íntimos dele, e nesta noite, eu quero, não terminar, cantando intimidade, em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos, para terminar, você quem quer, se não for embora, a grandeza de todo mundo, é quando a gente está com Deus, nessa noite, se você não for embora, você não pode estar, nesta hora, sua, coloca aí, na tua barba, o dia a dia, irmãos, a luta do dia a dia, às vezes, a gente se encarga, mas, existe uma carga, chamada Espírito Santo, que está aqui, nesta noite, eu estava lendo, vamos assim, meu Deus, me ajuda, me dá força, para eu não pecar mais, me dá força, meu Deus amado, para eu não lutar contra o pecado, não lutar contra a canalidade, não dá força, eu vou passando a fazer a nossa oração, irmãos, estou caro com você, mas existe um Espírito Santo, que é encher a mim, e encher você também, nós precisamos ser índios de Deus, nós precisamos estar conectados aos céus, quantas vezes, eu estou conectado com a minha esposa, com o meu filho, às vezes, você está conectado com a sua namorada, você está conectando, querendo conectar uma pessoa, você vai querer dar uma ideia, nela, ela já está pensando, mais tarde, no face, no ato, ou não sei, de qualquer maneira, mas só que Deus, quer ter intimidade, com a sua namorada, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, não só na canção, não só no falar, quero intimidade, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, não só na canção, não só no falar, quero intimidade, fecha os olhos, não só no falar, não só no falar, não só no falar, não só no falar, quero intimidade, isso é de coração, vogeping Deus, é de coração, se você passou, não só no falar, não só na canção, não só no falar, se vocêみu, Isso é de coração Na salva do mundo Como ir nos dar Você é com o meu pranto Se você não está grita Pode ficar aqui a barriga Pela fé em seu bolso Em suas mãos Pela fé em seu bolso Em suas mãos Eu vou tocar Pela fé em seu bolso Em suas mãos Eu vou tocar Muito obrigado, Deus Amém Amém Levantem as mãos É a graça do Senhor Jesus Que o grande imenso Onde Deus é poderoso Ele sobe A minha reprodução Não só hoje Mas sim Para todos sempre Amém Quando é que está Dali a Deus Vamos apoiar Glória a Deus 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 Obrigado.